E aí, pessoal, tudo bem? Olha só que pintal lindo, tá vendo? Olha só a churrasqueira, incrível, né? Essa casa de condomínio que eu gosto muito, é uma casa à frente do seu tempo, contemporânea aqui, olha só essa cozinha linda, armários de bife, assinados, sala de jantar, home theater, sala de lareira, terraço. Vou dar um 360 aqui para vocês, olha só. Casa linda, moderna, né? Com luminotécnica, olha só. E por que eu falei de a frente do seu tempo? É uma casa que muito antes da gente entrar em qualquer normal diferente aí, novo normal, novo extraordinário, ela já tem uma planta que a proprietária aproveitou muito bem. Olha só aqui, olha esse pé direito, hein? Que tal? Ó, bonito, né? Ó, como eu disse, ela aproveitou muito bem, e aqui logo na entrada, nessa entrada imponente, aqui no pé direito alto, tem esse espaço aqui do querido home office. Olha só, tá vendo? Muito bacana, né? Com jardim privativo, olha esse jardim privativo, atende aqui o home office, tem um banheiro ali completo. Caso você receba alguém, pode ser uma suíte de hóspedes também. Então, é uma casa que você pode conferir o material completo dela, parte técnica, todas as fotos, as quatro suítes em cima, incríveis, lá no zarzana, casaderevista.com.br. Aqui é a garagem, então se você chegar pela garagem com gaiola no subsolo, segurança absoluta, você já pode entrar aqui direto, acessar o home office. Tá vendo? E caso você receba alguém, vai passar aqui pelo condomínio. Esse é o dog da casa, tá reclamando que eu tô falando alto. E aí, se você chegar, óbvio, receber alguém aqui no teu home office, você vem pelo condomínio, né? O condomínio, como eu disse, contemporâneo, muito lindo, né? Olha só, as casas contemporâneas, um projeto fantástico. Então, zarzana, casa de limita.com.br. Agora deixa eu correr que tá chegando meu cliente aqui e vou mostrar essa casa pra ele. Corre que não vai ficar muito tempo no mercado, hein? Um abraço, pessoal. Valeu.